Oi ó eu gosto de pegar cara assim mano tá com um boi e tá porra 600 estrelas tá com um boi consecutivo tá ligado foi tarde foi só um empurrão da ladeira não foi por bobeira porque eu guardei mágoa só gota d'água vaza nem deitado né mano Ó. Ó. Eu gosto de pegar a cara assim, mano. Ele tá com um bué... Eita, porra, seis centenas de estrelas. Ele tá com um bué consecutivo, tá ligado? Primeiro blood. Mano, por que que... Bobo kill. Por que a arma de um tiro tá com um som diferente, mano? Receba. Ah! Ah! e aí e aí e aí e aí é um negócio desse que o Brasil vai pra frente mano graça O que é isso? 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 O que é isso?